Olá, eu sou Marcela Garcia, chefe e nutricionista, e eu vou te contar uma super dica de como se alimentar de forma mais saudável. Você sabia que mais da metade da população brasileira está acima do peso e que 1 a cada 5 brasileiros tem obesidade? E isso pode acarretar inúmeros problemas de saúde. E a alimentação tem um papel fundamental para ajudar a reverter esse cenário. E uma das principais dicas é você manter o equilíbrio. Por exemplo, quanto mais cores o seu prato tiver, mais nutritivo ele será. Quer saber mais dicas de alimentação saudável e de quebra, aprender pratos que além de saborosos, são super nutritivos e coloridos? Então não perca o meu curso na Educar. Eu vou te ensinar um tabule de quinoa super colorido, espetinho de salmão e manga com salada verde e molho cítrico com chia, uma sopa super cremosa de pupunha, almôndegas nutritivas com purê de batata e brócolis, e ainda sobremesas incríveis. Não vai perder, né? Te espero!